Devolver a qualidade de vida para as pessoas que enfrentam algum tipo de sequela pós-Covid-19. Esse é o objetivo do Reabilita, o novo programa que acolhe moradores de Rio Verde em um atendimento multiprofissional. O problema maior meu foi após a Covid. Após a Covid foi que eu fui sentir falta de ar e dor nas pernas. Meu trabalho, eu fui trabalhar com três dias, não aguentei, tive que voltar para casa para fazer fisioterapia com a doutora aqui. Está indo bem. Esse é o segundo dia, vamos ver o que vai dar para frente. Está só melhorando. Para melhorar o dia a dia de Antônio, que hoje já voltou a trabalhar, o Sistema Público de Saúde encaminhou o paciente para o novo serviço de reabilitação. Sessões que trazem alívio e conforto para os dias difíceis. O projeto tem duração aproximada de dois meses e de sessões entre duas a três vezes na semana. O acompanhamento é feito com nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e também com fisioterapeutas, como é o caso desta sessão aqui. O trabalho dura em torno de 30 minutos e para quem faz é mais do que importante. A gente tem percebido a diminuição da capacidade pulmonar e eles referem falta de ar e muito cansaço durante os movimentos do dia a dia. A fraqueza muscular também, eles relatam muita dificuldade. Então, assim, o trabalho vai nessa direção da reabilitação global desse paciente. E para quem é responsável por trazer conforto à vida de muitos pacientes, o sentimento que fica no coração é o de dever cumprido. É gratificante ver que está chegando vacinação, é gratificante ver o suporte da saúde pública. Tantos pacientes passaram por período prolongado de ventilação mecânica e estão podendo dar continuidade às suas vidas. É muito gratificante.